Fala tubatera, tudo certo? Lembrando que essa videoaula que você vai assistir eu já gravei há muito tempo lá no Telegram então não fique desatualizado o link tá aqui embaixo, é só clicar lá e participar das aulas 100% grátis tá? Lembrando também, deixa sempre o seu like nos vídeos e se inscreve no canal valeu! Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, vou passar uma dica rapidinho aqui pra vocês eu passei a explicação desse conteúdo aqui no meu canal do Youtube então pra você que não viu, corre lá é o vídeo do groove, aqui eu vou passar um exemplo pra vocês de variações a variação que eu vou passar vai ser no tempo 1 do Bumbo lembra né? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 fechou? Seguindo esse exemplo vamos lá, vai ficar desse jeito esse é o groove que eu passei no vídeo vamos continuar com ele, tá bom? o que vai mudar é que a gente vai acentuar a mão direita e a mão esquerda e a mão direita de novo, 3 notas acentuadas, junto com o Bumbo como assim? entendeu? ou não sei o que mandam lembrando que eu uso sempre essa mão esquerda a mão esquerda no chimbal, tá? então pra vocês que não tem esse costume é bom pegar porque é importante demais e eu vou passar alguns conteúdos que vai rolar essa mão esquerda no chimbal também então fique esperto voltando esse é um exemplo simples do que pode se fazer vou passar um outro exemplo agora com o chimbal em semicolcheio beleza? esse foi um exemplo em semicolcheio também dá pra você brincar com aquela subdivisão de tempo só que é um conteúdo um pouco mais avançado a gente faz por exemplo esse mesmo exemplo que eu passei pra vocês aqui e vai brincando, né? eu uso ele com acentuação sem acentuação aí vai do segundo vídeo que eu falei pra vocês sobre a criatividade, certo? então vamos lá esse foi o exemplo de hoje vou tentar passar mais exemplos pra vocês em um próximo vídeo e por hoje é só tô falando rápido porque a memória do celular acabou então eu tô com medo de parar aqui do nada é isso por enquanto falou, valeu então eu tô com medo e eu tô com medo de parar aqui do nada eu tô com medo de parar aqui do nada Tchau.